O evento desse é extremamente importante no momento destes, em que estamos todos otimistas com a retomada, está todo mundo com vontade de conversar, de voltar a fazer negócios. O SEBRAE se sente super orgulhoso e parte muito importante nesse processo. O SEBRAE está atendendo no estado de São Paulo cerca de 10 mil pessoas por dia. O empreendedorismo é a tábua de salvação, todo mundo procurando como microempreendedor. Muitos são de primeira viagem, então precisam muito do SEBRAE. É importante saber que o SEBRAE está totalmente gratuito, que tem cursos desde capacitação financeira, de maneira muito simples, muito didática. Então o SEBRAE é presente, sempre e neste momento se sentindo parte da solução e não do problema. Esse evento é um marco da retomada econômica, mostrando que São Paulo é um estado que cresce, que empreende e que acolhe a população. E o SEBRAE é um exemplo do empreendedorismo, essa parceria muito importante para fomentar o empreendedorismo no nosso estado, que é o que gera empregos para a nossa população. Então são mais de meio bilhão de reais que vão ser aplicados regionalmente por setor econômico. Os empreendedores vão receber microcrédito, linha especial do nome limpo, também a Bolsa Empreendedor, com as inscrições abertas agora até o dia 19 de setembro. E nessas inscrições, 100 mil empreendedores vão receber um auxílio financeiro de mil reais, apoio à qualificação e à formalização também. O governo do estado começar com esses grandes eventos de retomada aqui em Campinas é muito importante para a cidade e para a região. Essa parceria histórica que a Prefeitura de Campinas tem com o governo do estado, principalmente com o SEBRAE, ela traz a possibilidade de qualificar o empreendedorismo, de ampliar o empreendedorismo em Campinas, trazendo os benefícios, trazendo treinamento, qualificação, o que é muito importante para a economia da cidade. É um prazer muito grande receber o primeiro evento do estado na regional de Campinas, empregando aqui todas as cidades da região que a gente atende, toda a RGMC. A importância de ter um evento desse, a gente marca simbolicamente essa retomada. O SEBRAE segue firme no seu propósito, com o seu papel de fomentar o empreendedorismo, levar capacitação, inovação, acesso a crédito, acesso a mercado, através das plataformas digitais, através do seu atendimento presencial. Olha, a gente está muito orgulhoso de estar recebendo o primeiro evento do Retoma São Paulo, aqui em Campinas, principalmente marcando e mostrando que essa região administrativa, ela cresceu 50% mais do que o próprio estado de São Paulo, que cresceu 6%, enquanto a gente 9,2%. Então, assim, é um marco importante para a nossa cidade e para a nossa região, mostrando a pujança da região. Então, a gente se sente muito honrado com isso. Muito importante o apoio do SEBRAE São Paulo a esse programa da retomada, retomada em São Paulo, retomada de emprego, retomada do empreendedorismo, retomada da esperança, trabalho conjunto, articulação entre o governo do estado e o SEBRAE, agora proporcionando ao microempreendedor a oportunidade, primeiro do seu financiamento, depois da sua orientação, depois trazendo, repito, esperança para aqueles que perderam o emprego, perderam a oportunidade, agora possam retomar. Obrigado, SEBRAE.